Já Fiz Tudo Já Fiz Tudo Já Fiz Tudo Já Fiz Tudo E Vi Que Era Inútil Querer Te Prender E Assim Só Me Resta Na Vida Tentar Te Esquecer Mas Lembrarás Que Um Dia Eu Tentei Te Prender E Fiz Tudo Que Era Possível Um Homem Fazer E Fiz Tudo E Fiz Tudo O que é isso?